Eu estou fazendo o meu chá, né gente? Como eu falei no início. Daí meu primo pediu pra mim escolher o meu conjunto de jantar e aí eu estou aqui analisando. Como é que eu gosto de fazer? Nada. Muito bonito mesmo. Quanto é? Olha esse também. Que lindo, gente. Esse joguinho de jantar, olha. Gostou? Claro. Me pergunta. Meu pai do céu. Minha mãe quer quebrar tudo hoje. Verduras. Aqui pra comprar algum porno. Eu não acredito. Estou por aqui, cortada de pizza. De bicicleta. Fatiador. Não, amores, eu preciso de algo assim pra minha casa, tá? Porque eu odeio passar manteiga com a mão. Ninguém merece. Ninguém merece, não. Pelo amor de Deus. Ai, tá tão bonitinho esse. Dois por R$19,90. Deixa eu falar aqui com vocês. Eu estou fazendo o meu chá. Estou fazendo o meu chá, gente, de cozinha. E aí o meu primo falou, olha, escolhe o seu aparelho de jantar que eu vou te dar. E é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Então, vamos que vamos em busca desse aparelho. Eu já encontrei um aqui na Lidl Squigl. Gostei bastante. É uma loja que eu gosto muito. E só falta a Lidl. Mas a Lidl eu gosto mais do Guatimim. Não me dá aqui. Então, vamos comigo aproveitar, né? Conhecer aqui o que tem de novo, de novidade. Porque quando a pessoa vai casar, a pessoa fica emocionada por demais. Eu vou nos lugares e não quero nem ver mais roupa, meu pai. Só quero ver coisas de casa. Chegando na primeira decoração da Etna agora. Tenho que visitar, né? Porque a Etna é Etna. Gente, olha só. Os bichinhos hoje estão todos douradinhos, né? Acho que vai ser a tendência. A tendência desse ano é dourado, viu? Com certeza. Douradinhos estão em alta. Música Ai, mãe, que bicho feio. Olha a cara da criatura. Olha a cara feita. O bonequinho de neve está até mais bonitinho, ó. Aqui na Etna eu entrei mais por curiosidade. Porque esses são 16 peças. Música Sim, mas assim, não tem cor, sabe? Eu quero mais coloridinho. Mais estampadinho. Entrei mais por curiosidade. Porque coloridinho não tem. Música O único lugar que tem toalha de Natal é lá na Americana. Ai, esse eu não vou lá pra lá, não. Olha a ideia. Meu Deus. Amanhã? Aqui é agradão. Quem que é esse nome, viu? Ai, Thaís e... Ai, eu vou pedir. Esse é o redor da Thaís. O Mickey. Você lembra do que ela me mantém? Vou tirar. Isso é uma pessoa fingida, viu? Olha. Ô, meu pai. Tá dormindo. A Globo está perdendo. Sabe o que eu analisei? Que as pandemias fofas da Tramontina terminaram. Volta em Tramontina com suas coleções. Porque estavam maravilhosas. Agora, esses direitos são tudo muito simples. Gente. Ó, mamis. Você sabe, né? Ó. Minha mãe assinou no meu chá um conjunto de facas. E aí, tem que ser algo assim. Minha mãe, você não quer quebrar tudo hoje. Meu Deus. Tudo que eu boto a mão nos despica. Vou pegar mais nada. Deus nem mais. Então, tem que ser algo assim ou semelhante. Que tem todas as cores. Aí, sempre eu vou lembrar dela, né? Mas ele tá muito fofinho. Eu já vi mais fofinho. Mas tá... Não tá fanha, não. Esse aqui tá até bonitinho. Mas tem que montar. Porque é uma mitada, né? Não tá? Não tá? Não tá? Eu tô fazendo uma bijoula totalmente. É pra ver. Dezenove, né? Hum. Esse junto. Hum. Hum. Que ano, hein? Ah, eu gostei. Quer dizer, eu gostei mais além. É que o outro tem daqueles pratos... Hum, só azul, sabe? Assim, ó. Achei mais bonitinho. Oi, amores. Hoje já é dia seguinte do nosso vlog. A câmera ficou sem memória, então eu parei de gravar. Mas, só pra finalizar aqui, eu escolhi aquele azul mesmo. E aí eu comprei dois. Um que é mesmo de minha prima. E aí eu escolhi esse. E o dela eu comprei também. Ela não sabe ainda qual é. Eu acho que ela vai gostar. Aqui é o meu. E ali é o dela. Depois é só colocar em um papelzinho de presente. Ah, e esse aqui foi recebido, tá, gente? Depois eu mostro pra vocês. É isso. Estou saindo agora. Eu vou gravar um novo... E vou gravar um novo vlog. Então você fica ligadinho aí, meu amor. Porque tem muita coisa boa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje, ó. Um super enorme beijo no coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.